Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que está presente na nossa conjuntura, é um elemento importante da dinâmica da sociedade civil. Nós vamos discutir o que são as ONGs, o que elas fazem e qual é o desafio com a mudança do cenário político que essas organizações estão enfrentando. Para tratar desse tema, nós convidamos três pessoas do mundo das ONGs que eu vou apresentar agora. O Ataíde Mota, muito obrigado por estar aqui. O Ataíde é antropólico, ele é diretor executivo do IBASE, uma ONG importante do Rio de Janeiro. Ele já coordenou o Fundo Baobá para a Equidade Racial, trabalhou na Oxfam GB, na Fundação Ford e tem uma longa trajetória no mundo das ONGs. A Elisete Veiga Maia, muito obrigado também por estar aqui, Elisete, ela é historiadora, é da Sociedade Paraense de Direitos Humanos, é do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Pará, e é executiva da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. E contamos também com o Henrique Botelho Frota, advogado, diretor executivo do Instituto Polis, ele é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e também mestre em direito urbanístico, dois mestrados. Foi diretor administrativo e secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, e é diretor executivo do Instituto Polis, assessor também da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero iniciar essa nossa conversa com uma denominação bastante genérica, que vai poder situar o nosso telespectador nesse mundo. Hoje em dia, o que são as ONGs? O que elas fazem? Taíde, você quer começar? Posso, sim. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Para nós que estamos nesse universo há muito tempo, é muito clara a definição de ONG que a gente usa. Nós somos aquelas organizações que lutam por direitos, que defendem direitos e que tratam a questão dos direitos e da democracia como fundamentais para a vida nesse país. Quando o governo assume e começa a atacar frontalmente as ONGs, ele está especificamente falando conosco, com essas ONGs que defendem a democracia acima de tudo, que defendem políticas públicas inclusivas e que defendem direitos. Os direitos das pessoas discriminadas e excluídas de fazerem parte plenamente da sociedade. Elisete, você entende que essas ONGs, tal qual o Ataíde define, elas se veem representadas na Associação Brasileira de ONGs? Qual é a relação dessas ONGs com a associação? A gente tem uma vasta diversidade de temáticas que essas ONGs abordam, do ponto de vista da igualdade de direito, porque as populações... Eu venho da Amazônia, então as populações indígenas, as populações quilombolas, as mulheres, que é o segmento que eu trabalho, a luta pelos direitos iguais, pela equidade, as mulheres negras, então se vê representadas na defesa desses direitos. Tanto que um dos princípios nossos é a questão da equidade, a igualdade, a defesa disso. E se para nós é importante ter a BONG, que é a Associação Brasileira que incorpora várias entidades dessas filiadas, elas possibilitem ter dentro dos seus princípios essas questões, né? Para aglutinar, por exemplo, esses segmentos, né? Para que elas se vejam, que é o nosso grande desafio, né? De que essas ONGs que hoje, nessa história de luta delas, elas paudem essas realidades sociais aí. Henrique, dando continuidade a isso, quer dizer, nós estamos falando em defesa de direitos, mas está muito genérico ainda, né? Nós estamos começando a conversa. E eu sei que o Instituto Polis, ele defende o direito à cidade. Sim. O que é o direito à cidade? É, a nossa construção, né? A percepção do que é o direito à cidade, Silvio, ela vem de uma maturidade, de uma trajetória, né? Do trabalho que o Polis tem, entendendo que é uma construção histórica, né? O direito à cidade, há 30 anos atrás, não é a mesma compreensão que hoje os movimentos sociais, os coletivos, né? As organizações que trabalham com isso compreendem. Eu acho que dos anos 70 para cá, nós passamos por uma transição de compreensões. Inicialmente, o direito à cidade, até pela realidade brasileira, de uma periferia muito precária, com muita escassez de serviço, de moradia, de saneamento, de transporte público. Nesse primeiro momento, era um direito à cidade muito apegada a uma agenda material do serviço público e da infraestrutura. Então, que o esgoto chegasse na periferia, que a linha de ônibus chegasse na periferia, que tivessem projetos de habitação popular públicos, né? Então, uma agenda bastante material e concreta de construção da cidade para atender essa população mais excluída. E dos anos 90 para cá, eu acho que nós fomos aglutinando, até pelos momentos históricos do país, né? Reivindicações por processos democráticos, por mais transparência pública. Então, a agenda do direito à cidade, ela foi acumulando outras questões que não só essas bastante materiais da infraestrutura urbana. Então, por exemplo, a democracia urbana, o que a gente chama de gestão democrática das cidades, a possibilidade da população participar de processos decisórios reais e não apenas de consultas, né? Ou de processos de fachada, ou de simples comunicação. E mais recentemente também, eu acho que o direito à cidade, numa terceira fase, como nós identificamos no Polis, ele passa a incorporar também as dimensões da desigualdade. Que não só são as desigualdades de renda ou as desigualdades econômicas, que isso é, de fato, uma dimensão muito importante, mas também como as questões de gênero afetam o acesso à cidade, como o racismo estrutural na nossa sociedade afeta o acesso à cidade, como as discriminações decorrentes do preconceito dirigido a diversas orientações sexuais pode afetar o acesso da população à cidade. Então, é como se nós fôssemos acumulando, né? Uma agenda mais material de estruturas da cidade, uma agenda mais política, democrática, e agora combinando também com o compromisso com a redução das desigualdades nessas diversas dimensões. Então, o direito à cidade, resumindo, é a possibilidade de vivenciar a cidade de maneira plena, com todas as potencialidades que essa cidade pode nos oferecer, sem discriminação e sem restrição de acesso a nenhuma pessoa, de qualquer tipo, seja de serviço público, seja dos próprios espaços públicos. Então, é a possibilidade de usufruir, de gozar da cidade de maneira plena e sem discriminação. Muito bom. Isso me sugere fazer a volta, porque nós temos aqui, hoje, uma representação de São Paulo, uma representação de Belém do Pará e uma representação do Rio de Janeiro. Então, Isete, eu vou voltar a fazer uma pergunta desse tipo, né? Vamos resgatar o que a sociedade paraense de direitos humanos faz? Que raio de direitos que ela defende? O que ela faz? Bom, a sociedade paraense, ela tem 43 anos de vida. Ela foi... A origem dela foi na época do enfrentamento à questão da ditadura militar, tanto que os seus primeiros presidentes e presidentas eram... foram pessoas que, na época da ditadura, foram presas, né? Presas políticas. Então, a origem, justamente, era contra essa questão do regime político que, na época, estava vivenciando, né? E, atualmente, no decorrer dos anos, essa sociedade, ela vem... O tema principal é em relação à segurança pública, né? A violência institucional, pelo menos pelos operadores desse sistema, né? Policiais que, institucionalmente, ameaçam populações, os conflitos que, na época, se tinham, grandes conflitos agrários no estado do Pará, que é um estado totalmente de grandes conflitos agrários, né? Então, se vê nesse embate, né? Hoje, a temática, não só a segurança pública, aliada ao processo de desenvolvimento que se tem na Amazônia, né? A proposta de como a inclusão de populações tradicionais que, hoje, o grande capital impera na Amazônia, né? Desimando populações indígenas, desimando áreas de territórios quilombolas, como é o projeto que se tem lá de acabar com determinais, como é o caso de Belo Monte, né? Que é o projeto que vai destruir muitas áreas indígenas, áreas quilombolas, com os projetos de biocombustível para plantação de vários produtos para fazer esse processo do biocombustível na região, e, justamente, estão nessas áreas de populações tradicionais. Tem uma área, assim, que a gente... São projetos... Nós seguimos na defesa dessas populações da região, em especial na região do Pará, mas a gente faz todo um acompanhamento de ações do ponto de vista internacional também. Obrigado. E o IBASE? O que o IBASE faz para defender direitos, Ataíde? É, ao longo de uma trajetória de quase 40 anos, o IBASE é como uma espécie de antena que reflete os anseios e a vontade por democracia que está vigindo na época. Então, se no começo do IBASE a questão da participação, do acesso à informação, eram questões que pulsavam, que as pessoas queriam saber mais para poder demandar melhores políticas, hoje, por exemplo, a gente tem projetos que demandam, por exemplo, a questão da inclusão da juventude. Depois de um processo de formulação de uma política nacional da juventude que, pela primeira vez na nossa história, tratou os jovens como sujeitos de direitos, hoje a gente está num processo de destruição, praticamente, da nossa juventude, onde ela não tem opção por crescer, por tornar-se adulta. Não tem possibilidade de trabalho, não tem possibilidade de lazer, não tem possibilidade de pensar no seu próprio futuro. Então, a gente tem... É um projeto que o IBASE tem trabalhado há alguns anos em que as demandas da juventude por melhores condições de vida e por uma perspectiva de futuro é algo que está constantemente batendo na nossa porta. A gente também tem projeto com mulheres negras, que é um grupo de pressão que está se constituindo poderoso e muito importante no Brasil. A gente tem processos de pesquisa por indicadores de democracia, as pessoas querem saber, dizer, apresentar como os seus direitos estão sendo violados e a partir daí, como é que eles podem demandar por estão violando o meu direito aqui no acesso à cidade, no acesso à água, no acesso aos bens de consumo. Então, a gente produz dados para que as pessoas possam usar em comunidades. Então, tem toda uma agenda de trabalho que, como sempre, reflete o que a sociedade está na rua, está pedindo. Vou começar a complicar um pouco a nossa conversa. Dois de vocês disseram assim, não, nós lutamos pela inclusão. Inclusão no quê? Porque a nossa sociedade está... É isso que nós queremos? Incluir as pessoas nesse modelo de sociedade? Não, a gente... Desculpa. Pode ir, por exemplo. A gente, por exemplo, tem um projeto hoje atual da periferia de Belém com a juventude. E, nesse projeto, a gente vai, onde a juventude está, na periferia, discutir a partir do que... Qual é a situação que essa juventude está... São bairros de periferia que é onde a violência é muito grande, matança da juventude, chacina, então, quer dizer... E não tem os serviços. Então, quer dizer, você não tem uma quadra de esporte, você não tem teatro. Eu trabalho com jovens da faixa etária acima de 14 anos. E a gente pergunta para eles, nunca foram no teatro, nunca foram no cinema. Então, qual a opção que tem de lazer? O direito à leitura. A gente faz espaço de sala de leitura, porque hoje a juventude tem dificuldade na leitura. Então, incluir... Como é que você quer... O grande dilema que a gente conversa com eles, dizem que a juventude é o futuro do país. Então, aquilo que você coloca. Que futuro, então, é esse se a própria juventude, hoje, não tem acesso a uma cultura, a um lazer, a arte, a educação? Então, discutir a partir disso. Esse território está tomado por outras coisas, que é o território, que a própria espaço de exploração, se for as meninas, exploração sexual, quer dizer, os meninos mais ligados à questão do lazer, mas um lazer que vai te levar à negatividade, não à propositividade. Então, tentar fazer esse processo para acesso a essas políticas. É que ele próprio diga, não, eu preciso ter acesso a essa política e isso é que é bom para a minha vida, para a vida dos meus familiares e para o meu futuro. Então, vou provocar, né? Quer dizer, então, que você está falando que nós temos que ampliar o consumo desses jovens, é isso, né? Quer dizer, o consumo de políticas públicas, o consumo de bens materiais, o consumo, enfim, quer dizer, a medida é a ampliação do consumo, a inclusão? Eu diria para uma outra maneira que não é o consumo, mas é que essa população historicamente excluída entenda o seu protagonismo, se veja, se enxergue como sujeitos de direitos, né? Esse é um grande desafio do nosso país até hoje, porque parece que nós estamos, assim, num processo de avanço, de escolaridade e a população conhece seus direitos, isso não é verdade. E aí, até conectando com a primeira pergunta que você fez ao Ataíde, assim, pelo mapa das organizações da sociedade civil, que é um projeto que o IPEA mantém, o último dado é de 2018. Nós temos no Brasil mais de 780 mil organizações da sociedade civil. Todas essas compartilham desses princípios que nós três falamos aqui, eu tenho uma agenda de trabalho, né, nesse mesmo caminho? Obviamente que não. Então, dentro desse grupo de 780 mil, existem segmentos que é o que nós, por exemplo, o campo que circula em torno da BONG, de organizações associadas da BONG, tem uma gramática política e prática da sua atuação. E essa gramática não tem a ver com assistencialismo, não tem a ver com clientelismo, não tem a ver com profissionalização das pessoas para uma inserção alienada ao mercado do trabalho. Essa nossa gramática tem a ver com outras estruturas políticas que dialogam muito mais com direitos, com políticas públicas, com protagonismo dos segmentos historicamente excluídos e é uma inclusão, mas é, de certa forma, uma inclusão, Silvio, que pressupõe que é necessário construir uma outra sociedade, a partir de outras relações econômicas. Então, nessa nossa gramática é muito forte, obviamente, a questão da democracia, da justiça social e da justiça econômica também. Nós vivemos num país extremamente desigual do ponto de vista social e econômico e simplesmente achar que nós temos uma juventude aí que está desempregada, que está sendo dizimada por violência letal por todos os lados do Estado ou fora do Estado, dizer que simplesmente nós vamos incluir essa juventude nesse modelo, isso é uma ilusão, porque esse modelo é, por natureza, excludente. é esse modelo que está gerando esse processo de genocídio de uma população negra, de uma população jovem. Então, falar da inclusão a partir dessa perspectiva da nossa gramática de direitos, de democracia, de justiça social, é uma inclusão que tem que acontecer num outro parâmetro de relação societária. Nós temos que transformar essa sociedade para que, de fato, ela seja boa para todas as pessoas. Então, eu colocaria bastante nessa perspectiva de que o nosso trabalho é fortalecer o protagonismo dessas camadas sociais para que elas consigam transformar a sociedade. está indo nessa linha de raciocínio. Existe já uma longa trajetória das ONGs na sua relação com os movimentos sociais, urbanos e rurais. mas o cenário político mudou. Como é que está essa relação com os movimentos sociais hoje? Olha, Silvio, hoje a gente vive em um Estado que é um pouco de exceção. Então, assim, quaisquer relações que a gente tinha no passado, elas se orientavam e se organizavam por padrões diferenciados. Primeiro porque existia a possibilidade de diálogo político. Existia uma arena de troca onde as forças políticas se reuniam, apresentavam ideias, discordavam, colaboravam. Então, movimentos sociais e ONGs podiam trabalhar juntos ou podiam trabalhar em interesses próprios, mas havia regras para esse jogo político que a gente chama democracia. Isso não existe mais. Então, se a gente hoje não solta a mão de ninguém, se a gente hoje não dá a mão e não se defende em primeiro lugar, a gente vai ser dizimado porque a tentativa clara é de acabar com os movimentos sociais. e com as ONGs porque nós incomodamos o que quer que seja o status quo existente. Então, hoje, a gente está em um estado onde a gente é muito mais forçado, demandado, a colaborar e a se reunir como uma estratégia de sobrevivência mesmo do que qualquer outra coisa. porque todas as regras que a gente tinha da institucionalidade democrática, elas acabaram, elas não estão valendo mais. A ordem, hoje, é acabar conosco. E isso, em si, é uma mudança e um ataque à democracia que, para nós, é inadmissível. Não é possível que não possa haver no Brasil movimentos sociais e ONGs dispostos a debater publicamente sobre o Brasil o que queremos. E que se o Brasil que eu quero é diferente do Brasil que você quer, que é diferente do Brasil do que ele quer, há um espaço aqui para a gente fazer uma construção coletiva para as coisas caminharem. Não pode ser o objetivo do final eu destruir o seu Brasil, você destruir o meu. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos levar a barbárie. E, em relação à sua questão anterior, eu acho que tem um conflito entre nós, pelo menos para mim, que sou um homem negro, que sempre foi muito presente, que é eu acho que eu tenho direito a tudo que esse Brasil tem a oferecer. até porque os negros construíram esse país. Agora, quando a gente chega lá um pouquinho, a gente vê que a gente tem que mudar o que está lá, porque se a gente não mudar, a gente vai estar contribuindo para acabar com quem está atrás. Então, mudar a sociedade é quase tão urgente quanto ser parte dela. Ser parte dela só é possível se a gente muda. Chegar à universidade é fundamental? É. A ação afirmativa é fundamental? É. Quando chegar lá, muda a universidade, porque senão a gente vai ficar o tempo todo brigando com ela. Porque essas instituições não são feitas para nós e resistem à perspectiva de nos incluir mulheres, negros, homossexuais. e quando a gente vai para lá, a gente já vai diferenciado, porque o branco que entra em uma universidade, dialogava isso, é diferente do negro que vai entrar, ele tem uma condição socioeconômica diferente. E acho que não é assumir a história do, como foi a pergunta, do consumo em si, para o fortalecimento do capitalismo, mas para o indivíduo enquanto um cidadão de direito. E hoje nós estamos nessa linha das ONGs e dos movimentos sociais na defesa. Eu sou defensor de direitos humanos. Então, incorporar essa nova com a sociedade. Então, o próprio termo defensor de direitos humanos está em processo de disputa, porque anteriormente só se falava que defensor de direitos humanos era aquela pessoa que fazia a paixão de uma ONG ou de um sindicato ou de um movimento social. Mas que você, enquanto cidadão, ele possa ser também um defensor de direitos humanos. conhecer a sua Constituição, conhecer a sua legislação própria, saber que eu, enquanto cidadão, seja negro, seja índio, seja mulher, seja extrativista, ele tem aquele direito. Ele vai ter que se defender com aquele direito para que ele possa ter esse acesso. Henrique, existe toda uma tradição que tem mais de uma década de espaços participativos, conselhos nacionais, como o Conselho das Cidades, saúde, e uma estrutura que foi criada durante os governos petistas, em que você tem conselhos a nível municipal, estadual, nacional, e aí as ONGs meio que se encontraram, quer dizer, eles tinham um papel, tinham uma importância, eu imagino que às vezes até disputavam com os movimentos sociais em alguns lugares, isso tudo acabou, não tem mais conselho de nada, não tem mais participação desejada pelo governo. E o que muda nas estratégias das ONGs desse novo cenário? Eu acho que essa é uma reflexão super importante, Silvio, porque esse sistema que ruiu, foi um sistema que nós ajudamos a construir. Essa era, digamos, a nossa agenda democrática também para as políticas públicas, a partir de uma compreensão de que a população conhece a sua realidade e que a população tem direito também a opinar e a participar dos processos decisórios sobre as políticas públicas. Então, quando nós tivemos as primeiras experiências brasileiras, inicialmente em municípios, localizadas, seja de orçamentos participativos, sejam de conselhos de direitos, na área da infância, na área da assistência social, depois outras áreas também foram incorporando essa estrutura de fazer conselhos, de ter um plano com participação popular, um fundo financeiro que tivesse atrelado. foi se constituindo um desenho, uma arquitetura organizacional dentro do Estado que foi muito fruto da reivindicação, do esforço e da idealização das organizações da sociedade civil desse campo de defesa democrática e dos direitos coletivos, dos direitos sociais. Acontece que, quando esse sistema se institucionaliza e começa a rodar, obviamente, há uma certa distância entre o que a gente formata, sonha, idealiza e do que é a vida real dentro da administração pública. Como qualquer modelo, ele tem um padrão ideal e ele tem o padrão real. Então, mesmo antes de todos esses ataques antidemocráticos que nós vimos sofrendo no Brasil nos últimos anos, esse modelo já vinha apresentando fraturas, já vinha apresentando problemas, mas num ambiente democrático em que ainda se acreditava na possibilidade de aperfeiçoá-lo. Eu acho que, depois de 2016, especialmente, para cá, nós estamos vivenciando um período no Brasil, como o Ataíde disse, em que tudo aquilo que nós construímos como regra democrática praticamente não vale mais, como um estado de exceção. Então, às vezes, essas estruturas até continuam existindo formalmente, mas elas foram esvaziadas em absoluto do seu poder decisório, não passa o orçamento por ali, são práticas autoritárias que acontecem ali. Então, eu acho que essa reflexão é crucial para as organizações que ajudaram a construir, porque é natural que exista um apego histórico para aquilo que nós ajudamos a construir, mas também é muito importante que nós tenhamos uma percepção de qual é esse momento histórico e quais são os desafios de agora. E nós, particularmente, no Instituto Polis, nós temos uma avaliação muito crítica, o Polis já participou de diversos conselhos a nível nacional, hoje nós não fazemos parte, por exemplo, de nenhum conselho de direitos a nível nacional, porque é uma energia que nos demanda, tremenda, que nos demanda e que ela não resulta sequer em processos de resistência. Porque os conselhos também poderiam ser espaços de resistência, mas muitos deles hoje nem isso. Então, nós estamos nos voltando para um trabalho que dialoga com o Estado, porque nós acreditamos nas políticas públicas, nós acreditamos que o Estado tem obrigações em relação à garantia de direitos e deve ser responsabilizado por isso, mas nós estamos construindo outras vias em diálogo com a sociedade civil, com os movimentos, que são muito múltiplos também, coletivos, de jovens, movimentos populares mais tradicionais, mas hoje é um campo também muito múltiplo. Então, nós estamos caminhando para construir propostas, continuando, pautando o Estado, mas entendendo que o Conselho não necessariamente é mais o espaço privilegiado para o debate das políticas. Em alguns contextos ainda pode ser, mas, por exemplo, no cenário nacional não se mostra mais assim. Quando você fala em alguns contextos ainda pode ser, eu fico pensando em alguns governos de Estado, municípios, que tem governos com tendências mais progressistas e que tratam esses espaços participativos de maneira muito séria e de maneira responsável, transparente, aí eu acho que ainda pode existir um ambiente democrático a nível local ou a nível estadual em que o Conselho possa ter uma utilidade, ele possa servir a essa agenda. Mas em ambientes em que não existe mais o mínimo dos princípios democráticos, o Conselho também perde o sentido. Então, se nós já não vamos mais participar dos conselhos, isso quer dizer, nós não vamos buscar relações com o Estado, com as políticas públicas, para onde se volta o trabalho das ONGs? Nesse momento, eu acho que a gente tem, pode parecer, até uma volta ao passado, porque a gente já fez isso no passado, mas agora o contexto é outro. mas volta à tona a importância do trabalho de monitoramento e de organização da informação. Então, nós precisamos, como já fizemos no passado, mostrar à sociedade que determinada opção política, quando o governo determina que esta é a política com estes parceiros para atender a estes interesses, esta política é ruim. E ela é ruim não é porque eu sou contra ela da minha cabeça, ela é ruim porque ela prejudica a população mais pobre, ela é ruim porque ela prejudica grupos específicos, muitas vezes grupos que estão ligados à realidade local. Então, se a prefeitura ou o governo do Estado decide fazer uma política de saneamento com uma empresa privada tal, que vai invadir uma área tal, tem pessoas que estão vivendo ali no curso da água que vão ser prejudicadas diretamente, vão ter seus direitos violados diretamente. Esta função a gente nunca deixou de fazer e ela agora torna-se mais importante do que nunca, porque agora, no contexto que a gente vive, tudo que é popular e democrático é ruim e tudo que você faz com o setor privado é maravilhoso, etc. E, no passado, nós tínhamos instantes de discussão inclusive com o setor privado, onde a gente chegava lá e dizia reconheça o seu interesse, reconheça o lugar de onde você está vindo, estamos nesse ambiente onde você faz parte, mas tem limite. Você tem que vir até aqui, o seu lucro não pode ser a chave que vai dar movimento a todo o processo e o objetivo de fornecer abastecimento de água não é o seu lucro, é o abastecimento de água, as pessoas terem acesso a água. Para nós, o direito das pessoas sempre vem antes, por exemplo, do lucro da empresa. E aí, a gente tem que chegar a uma conta, porque senão... Elisete, então, o Ataíde está falando que um dos papéis atuais das ONGs é fazer esse diagnóstico, essa denúncia, apresentar as políticas e as consequências, na forma, vamos chamar, perversa de como ela está sendo construída, essa política hoje. Tem algum outro papel especial das ONGs hoje? Olha, no Estado do Pará, a gente ainda não abriu mão dos conselhos. A gente ainda está em algumas frentes. tipo segurança pública, as ONGs que são ligadas no campo da BOMG, nós fazemos parte, porque a gente cria dois espaços, dois ambientes. O Ainda de estar junto, fazendo essa discussão da política e a rua, e as organizações com os movimentos. Então, a gente ainda não... Existe essa grande disputa hoje de sair ou não dos conselhos. Nós ainda não abrimos mão. A nível nacional, a gente ainda está no... Tem, por outra representação, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que o próprio governo está numa tentativa de acabar definitivamente com a estrutura nacional, mas ainda tem um grupo grande nesse processo de resistência. Na questão das mulheres, o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, também ainda existe algumas instituições nacionais, que inclusive são filiadas à BOMG, saindo, se retiraram, mas ainda persiste isso. Então, além... Então, nós estamos nesse processo ainda de... Porque a nossa instituição ainda defende o seguinte, que é algo que foi construído por nós lá na Constituição, que a gente defendia a questão do controle social via os conselhos. E essa apropriação, por exemplo, eu faço parte do Conselho de Saúde em Belém. Que a gente... Fomos... ONGs que criamos a política do SUS, direito à saúde, direito a que o SUS seja... Como se diz... Hoje eu estava lendo uma matéria de que o SUS não é para pobres, o SUS é para a população brasileira e qualquer pessoa pode ter acesso a esse espaço. E até ele pegava um exemplo, a vacinação é uma política do SUS, a questão da vigilância sanitária nas cidades é política do SUS, porque quem faz isso, a vigilância sanitária, é o sistema de saúde, não é o plano de saúde, ele não faz vigilância sanitária. Então, isso é defender o SUS. Então, o SUS é para toda a população. Então, o que ocorre? A gente não pode abrir mão desses espaços, porque aí, qual é o momento que você vai dialogar política pública? Na rua? Não, a rua é o momento de pressão. Até a gente tinha... Quando a gente iniciou os conselhos de mulheres lá, na década de 90, o tema era enfrentamento à violência contra a mulher. as mulheres estavam morrendo. E a ciência social que atendia a gente depois de uma grande manifestação, ela dizia, eu adoro quando vocês estão na rua, porque eu tenho uma justificativa para dizer para o meu governador, olha, tem um bocado de gente que quer me queimar, já fizeram caixão comigo lá, porque eu não atendo. Então, entendeu? Tem que ter esse peso, e esse papel das ONGs, dos movimentos sociais, ele tem que estar aglutinado a isso. Não é à toa que o governo federal atual está tentando fazer esse desmonte, desmonte em parte, porque, por exemplo, o Conselho de Tutelares que houve no processo de eleição, para quem está na política da criança e adolescente, eles investiram nas eleições do Conselho de Tutelar. Por quê? Porque vocês acham de uma hora para a outra eles vão rasgar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não se vai rasgar. Quer dizer, tem coisas que nós não podemos abrir mão, porque foram muitas horas, foram muitos debates, principalmente do campo das ONGs, que se trabalhou nesse sentido para construir essa política, porque tudo que se tem hoje atualmente de criança, de juventude, eu fui primeira conselheira tutelar lá em 92, quando tiveram a primeira eleição do Conselho de Tutelar. Não se tinha Conselho de Tutelar nenhum no Pará, e acho que nem no Brasil, né? Então, essa política era muita coisa que se tinha em construção, de processo de construção, e a base para que hoje tenha sucesso os Conselhos de Tutelares, tenha sucesso, ah, está deficitário, mas tudo isso foi obras em mãos e cabeças de quem? De ONGs que trabalharam nessas temáticas, né? Nessas temáticas. Henrique, esse período não passou? Porque eu estou pensando assim, olha, eu não vejo a juventude procurar as ONGs, né? E o que que nós estamos vendo talvez seja assim, mais ou menos como um sindicato também, né? Eu não vejo a juventude procurar o sindicato, pode ser que eu esteja mal informado, né? Será que essas formas organizativas não estão ficando velhas? Eu acho que a gente precisa se pensar o tempo todo, né? Uma das características do Polis e de outras tantas organizações parceiras é ninguém sobrevive 40 anos como o Ibase, 32 anos como o Polis, 40 e tantos como a sociedade paraense também, sem estar se repensando o tempo todo, se atualizando, atualizando sua agenda política, atualizando sua prática. Isso acontece a partir de uma conexão que nós temos com diversos segmentos da sociedade civil. Então, eu acho que nós estamos num momento de inflexão muito importante para a gente também olhar para as nossas próprias práticas e pensar que novidades são essas que estão acontecendo. Eu acho que tradicionalmente, Silvio, do século XX, nós tínhamos um certo ecossistema de organizações políticas da qual essas nossas ONGs brotam também, que tem a ver com partidos políticos, com sindicatos, com movimentos populares e com ANGs. Era quase que ali um próprio ecossistema que se retroalimentava. Essas quatro estruturas foram mudando ao longo do tempo. Eu me lembro que há muitos anos atrás se dizia nas grandes redes que mobilizavam ONGs, movimentos populares, se dizia assim, os movimentos populares têm a capacidade de mobilizar e levar o povo para a rua, as ONGs têm a capacidade intelectual de produzir conteúdo, fazer os diagnósticos. Hoje em dia, eu tenho amigos dos movimentos populares com mestrado, com doutorado, que têm capacidade intelectual de produzir por conta própria. E, ao mesmo tempo, nós vemos organizações ONGs que têm capacidade de mobilizar as pessoas para a rua também. Eu acho que foi acontecendo também aí o intercâmbio dessas habilidades ao longo das últimas décadas e, no atual momento, eu acho que nós temos um perfil de organização social que está mudando bastante esse ecossistema. A reforma trabalhista, por exemplo, enfraqueceu tremendamente o papel dos sindicatos hoje. Nós estamos vendo diversas propostas, inclusive legislativas, de acabar também com a exclusividade do partido político como a via eleitoral obrigatória. Então, tem propostas aí de que pessoas poderiam ser candidatos a vulso, sem nenhuma legenda partidária. Os movimentos populares também se fragmentaram, ganharam outras dimensões, estão mais diversos e nós estamos dentro desse ecossistema. Ou seja, se a gente não pensa que isso mudou e que a gente também tem que se ajustar. E quando eu digo se ajustar, não é necessariamente nadar conforme a maré. Às vezes, se ajustar significa também propor transformações no sentido mais progressista. Mas eu ainda acredito muito no papel das ONGs, especialmente nesse atual contexto, porque nós estamos falando de organizações que elas têm um acúmulo institucional, seja de conhecimento, seja de práticas, que transcende o papel do indivíduo que trabalha na organização. Aquilo que eu produzo dentro do Instituto Polis, ele vira um acúmulo institucional, ele é apropriado pela instituição e existe, de certa forma, uma continuidade nessa defesa de direitos e da democracia. Então, não é um trabalho efêmero que se perde de um mês para o outro. Então, essas instituições têm um papel muito importante. Mas eu acho que nesse atual contexto, conectando do que nós também podemos fazer, eu acho que os mecanismos de monitoramento estão muito atrelados com uma função importante nossa, que é acionar os mecanismos de exigibilidade. O que é isso? Mecanismos internacionais ou nacionais que estabelecem obrigações para os Estados. Então, nós temos no sistema interamericano de direitos humanos, nós temos no sistema ONU, nós temos sistemas internacionais estruturados e dentro do país nós temos ainda um sistema jurídico que nos assegura exigibilidades. Ir ao poder judiciário, fazer litigância estratégica contra uma política pública que não é bem formatada, contra uma situação de violação de direitos. Então, nós temos, eu acho que nós temos que nos voltar também a continuar fazendo agora com mais intensidade esse papel de denúncia, mas acionando mecanismos de exigibilidade internacionais e nacionais também. A juventude é difícil nesse contexto se aproximar, mas, por exemplo, eu me lembro que quando, nas décadas passadas, você tinha uma grande movimentação, digamos, uma movimentação de meninos e meninas de rua, que eram justamente no processo do estatuto, uma grande, que eram movimentos específicos que trabalhavam essa questão da criança e da juventude. Hoje, a gente vê dois grandes movimentos que aglutinam muito a nível nacional. Ele não, na época, aglutinou muitas mulheres, muitas pessoas ligadas ao movimento LGBT. E agora, as mulheres negras, as mulheres de periferia que fizeram também grande marcha, que conseguiram aglutinar segmentos, ligado a essa questão denunciando o genocídio da população negra. Algumas centrais sindicais estão já trabalhando nesse contexto, de ter grupamento, inclusive, paridade, como foi o caso da FETAG, as Federações da Agricultura. Já existe um percentual na direção para esse empoderamento, que é juventude, tem capacitações internas de trabalhadores, por exemplo, na região da Amazônia, que é uma das coisas que o governo atual na área da educação está tentando acabar, que são as educações do campo, que aglutinava muito jovem para que ele não saísse daquela região. e o próprio PAFOR, que seria o... O que é isso? O PAFOR, que é o programa para atendimento à educação superior para algumas regiões. Não sei se para cá, para a região sul-sudeste, tem muito forte isso. Mas, na Amazônia, foi um programa para que, por exemplo, a Universidade Federal pudesse ter turmas e municípios de uma forma compactuada com o conteúdo. Digamos, ela montava um curso numa região, curso de matemática, numa área que tinha uma demanda e aí, a partir daí, ele não... A universidade ia para aquela localidade. Então, acho que as últimas turmas desse ano estão se formando com um nível superior, mas é um projeto que deu muito certo na nossa região e que a ilustinou. Isso era uma proposta, inclusive, esse programa, o Planera, que era também ligado a essa questão do ensino superior, principalmente para a juventude que está na área rural, a área quilombola, então, se fazer turmas específicas, foi uma das coisas defendidas pelas federações de agricultura, pela própria Contag Nacional e as centrais de carne. E a internet? e as redes sociais. Foi base, foi dos primeiros que entrou com essa questão com o Alternex, né? Mas a culpa não é nossa. O provedor. O provedor que inaugurou a frente, não só nas ONGs, mas era... e essa nossa juventude, ela está ligada no smartphone, né? Quer dizer, como é que nós estamos tratando essa questão das redes sociais? Olha, eu acho que a gente já está tratando mal, porque está sendo difícil, mas é super importante a gente colocar o dedo no ponto certo, né? A tecnologia em si é diferente do uso que se faz da tecnologia, especialmente no contexto de relações políticas como a gente está vendo no mundo hoje, né? Então, eu não culpo o smartphone ou as tecnologias pelos problemas que a gente vem tendo hoje, mas o uso que vem sendo feito, a privatização desses meios e por interesses políticos escuros, são o ponto que a gente realmente tem que apontar para poder desfazer uma discussão mais calma e apontando para questões. Já tem vários países, pensando no que aconteceu na eleição no Brasil, já tem vários países hoje que estão regulamentando o uso das redes sociais em processos eleitorais, porque o que aconteceu no Brasil foi um escândalo, foi uma violação do processo democrático. Hackearam a democracia no Brasil, literalmente. Mas em alguns países você já está e eu acho que dificilmente vai acontecer na próxima eleição presidencial o que aconteceu na anterior. E eu acho que isso passa para as eleições também locais, municipais. Agora, isso não quer dizer que também não tenha aí um gap geracional onde a gente precisa incorporar mais. Mas é bom pensar que a gente, quando a gente cria, quando a internet aparece, quando ela se estabelece, havia toda uma aspiração de democracia e de acesso infinito, que a gente lutou muito por ela, que a gente agora não pode deixar que isso se perca para poder defender a internet, a gente não pode querer que ela se feche e se regulamente demais. e aí é que eu acho que entra um ponto que você colocou que é muito importante. Eu acredito plenamente que a nossa capacidade de se reinventar, eu acho que a gente vai ser capaz de se reinventar. E eu acho que a gente vai ser capaz de imaginar novas regras, novos espaços de mediação, novos espaços de encontro, novas formas organizativas, onde a gente vai poder defender os interesses democráticos que a gente sempre defendeu, de inclusão, de abertura, de espaço, mas para uma realidade diferenciada. Tudo isso, as ONGs podem conseguir? Eu acho que sim. É um desafio, não é pouca coisa. No Ibase, por exemplo, a gente vem discutindo a criação de um co-working para os projetos de juventude. O co-working do Ibase nunca vai ser igual ao co-working da Playbozart. A gente não vai reproduzir esse mecanismo. A gente vai querer criar coisas que possibilitem que os jovens se encontrem, que eles tenham acesso a recursos, que eles tenham acesso a oportunidades de trabalho, que tenham um pouco de cogestão, que eles possam também ser donos desse espaço. Como é que a gente vai fazer isso? Hoje, para você, não sei. Mas a gente tem a capacidade de sentar e começar a pensar nisso. A coisa dos sindicatos, por exemplo, eu concordo com você, as relações de trabalho hoje, muitas vezes, não existe lugar para um sindicato nas relações de trabalho uberizadas que a gente vê hoje. Mas existe a necessidade de proteção do trabalhador. Enquanto houver necessidade de proteção do trabalhador, alguma maneira vai ser criada para proteger os direitos desse trabalhador. Ou a gente vai voltar para os sindicatos, porque é o que a gente já conhece, ou a gente vai inventar novas formas de defesa dos direitos do trabalhador. A gente não vai ficar sem defesa. Os trabalhadores não vão ficar deriva. Agora, tudo isso é um processo histórico, lento e difícil, porque o ataque está sendo muito violento. E hoje o conceito de trabalhador se ampliou também. Também. É todo mundo que vive do seu trabalho, não é só aquela pessoa que está na fábrica. Então, fica mais complexo. Exato. Eu vou trazer agora uma questão para tentar ver o grau de adesão, vamos dizer assim, das ONGs a uma agenda política. Esse ano, nós temos eleições municipais. O que vocês estão pensando a respeito do trabalho das ONGs nesse cenário de eleições municipais? Você quer começar? Bom, eu posso falar da nossa perspectiva como Instituto Polis, já que somos uma ONG que trabalha com temas mais associados ao urbano, ao direito à cidade em si. Então, para nós, a agenda eleitoral local nos municípios é um momento crucial para tentar estabelecer uma nova dimensão, uma nova estrutura de forças políticas locais. Nesse especial momento, nós já tínhamos há algum tempo atrás projetado uma realidade em que, ao mesmo tempo que nós temos uma ascensão muito forte de um conservadorismo, de um populismo de direita, de um movimento que tem, obviamente, signos fortes de fascismo, inclusive, não podemos ignorar tudo isso, mas nós também vemos, talvez não com a mesma intensidade, mas também que corre todo um movimento e uma reapropriação de segmentos que estavam virando as costas para o Estado e que agora eles olham para o Estado numa perspectiva de apropriação. Coletivos de mulheres negras, propostas de mandatos coletivos, então, novas configurações, inclusive, de mandatos, de propostas eleitorais que não giram em torno de uma pessoa, que não são personalistas, então, candidaturas que conectam aí indígenas, uma pessoa da área cultural, pessoas que militam na área do direito à moradia, que fazem candidaturas coletivas, que têm uma agenda muito conectada com os seus territórios, então, nós estamos vendo também um processo que corre paralelo a essa ascensão de um populismo de direita, um processo de uma renovação política também de campos progressistas importantes. É claro que isso pode não ter um eco partidário nos grandes partidos entendidos como do espectro de esquerda, de centro-esquerda, mas é um processo em curso que inclusive já teve sucesso nas eleições anteriores, nos estados e na eleição para o Congresso Federal com alguns mandatos muito progressistas e que tem feito um trabalho muito interessante, exemplar na defesa de direitos, de denúncia e na conexão direta com os seus territórios, com a população. Então, é o que a gente estava chamando do efeito da Marielle, obviamente, eu acho que o assassinato da Marielle, a execução da Marielle também faz parte desse contexto e fez levantar e fez emergir muitas dessas iniciativas. Então, para nós, é um momento crucial dessas eleições municipais. O Polis tem um planejamento estratégico. Obviamente, nós somos uma instituição que não tem vínculo partidário e que não vai apoiar nominalmente nenhum candidato, mas é uma instituição suprapartidária, que não tem relações. Mas, que ao mesmo tempo nós temos uma agenda política que está mais vinculada e mais conectada a um certo plano de atuação no espectro político. Então, nós vamos trabalhar muito intensamente nesse ano de 2020 naquilo que nós acreditamos, que as pessoas têm que votar pela democracia, que as pessoas têm que votar pelo direito à cidade, entendendo o que isso significa na nossa vida cotidiana. E que aqueles candidatos e candidatas que defendem essas agendas pela democracia e pela melhoria da nossa vida cotidiana, é que são pessoas que deveriam estar lá nos representando. Então, nós vamos ter uma atuação que vai ser bastante voltada a esse diálogo com a sociedade de maneira geral e pensando nas juventudes, especialmente, que vai enfocar também esse período eleitoral. Para nós é importante, muito importante. Elisete, e lá na Amazônia? Como é que está essa história? Olha, nós lá na Amazônia, e aí a gente trouxe essas discussões, inclusive, para a Bonk, nós precisamos defender dentro de uma política parlamentares, governadores, vereadores, deputados que defendam o Estado laico. Você não pode colocar sua religião acima de qualquer situação contra uma população, o caso específico das mulheres. Aquele parlamentar foi eleito para defender a população. Então, se ele é de partido de religião A ou B, a nossa Constituição fala do Estado laico. Então, nós precisamos, tem coisas de princípios. Então, vamos discutir lá no local, como o Henrique coloca, o local, as nossas propostas aliadas a uns princípios. E uma das coisas da defesa desse princípio é que a gente possa fazer essa agenda local de pessoas que defendam os direitos de um Estado democrático, equidade para homens e mulheres, igualdade, a questão que defenda políticas de acesso a essas populações e não que vá defender o capital, que vá defender uma igreja, que vá defender um profissionalismo como hoje nós temos exemplos da nossa política. política. Então, essa agenda local, tanto que nós, a gente incorpora uma frente que chamamos Frente Feminista lá na Amazônia para dizer que nós, mulheres, que feminismo é revolução, reafirmar esse compromisso. Estamos chamando o TRE, alguns grupos para discutir uma pauta para que as mulheres também sejam empoderadas, mesmo asquelas mulheres que estejam dentro de partido A ou B, mas que se façam uma frente política para a defesa dos direitos das mulheres, dessas populações. E o Rio de Janeiro que tem as milícias, que tem essa violência, que tem... Eu paro de ter as milícias também, que foram de lá. Não, tem um... Como é que é o tema? ONG, eleição, Rio de Janeiro? É, tem uma dimensão que eu acho que é importante a gente resgatar, que Betinho, fundador do Ibase Sociólogo da Verde Toda, sempre dizia é que o nosso espaço é o espaço da sociedade civil. A gente interage com os outros espaços, a gente se mete lá nos outros e tal, mas o nosso espaço autônomo que nós criamos e nós sustentamos é o da sociedade civil. E esse não está em risco. A gente pode estar até sendo atacado, mas a gente continua existindo. Então, a gente pode monitorar, pode criticar, pode fiscalizar, pode propor, pode participar, pode, né? Mas a gente continua no nosso lugar de sociedade civil. Incidir no processo eleitoral não quer dizer comprometer a nossa autonomia. É uma tarefa política a qual a gente se dedica desde sempre. A gente nunca se ausenta de processos eleitorais. A gente só não acha que a vida se resume ao que acontece no espaço do parlamento ou no espaço do governo, porque o nosso lugar é esse da sociedade civil. agora, novos desafios estão sendo colocados. A questão da violência, por exemplo, pede que a gente, como sociedade civil, repense as estratégias para lidar com isso. Especialmente porque tem uma dimensão de violência física imediata que retira direitos das pessoas, especialmente das populações mais pobres, direitos básicos de circular, de ter acesso às coisas, tudo passa a ser mediado por uma força paramilitar ilegal e ilegítima, mas também tem a dimensão da constituição do Estado mais amplo. E aí, quando os interesses das milícias entram dentro do Estado, todo o Estado está comprometido. Toda a arquitetura do Estado brasileiro, hoje, está comprometida por conta desses interesses. Então, essas eleições são uma oportunidade para a gente colocar esse assunto em pauta. e eu tenho me dedicado muito, porque eu acho que tudo passa na vida, na vida esposa de que tudo vai passar, é assim, como é que a gente vai fazer para reconstruir esse país? O que a gente perdeu, a gente já sabe agora, como é que a gente vai trazer de volta? Então, tem todo um reconstruir daqui para frente que pode até demorar um pouquinho a chegar, mas que a gente vai precisar ter claro que propostas que passam são viáveis e qual é o papel da sociedade civil em renovar, por exemplo, o Parlamento, renovar o Estado, renovar os governos, renovar a República Brasileira para que a gente possa ter um governo em uma sociedade mais democrática. O problema que vocês colocam, vocês falam assim, eu quero a inclusão, eu quero a universalização de direitos, nós estamos lutando por isso, mas vocês já se deram conta que no capitalismo isso não é possível? Não é à toa que o nosso mote, que virou mote dos fóruns sociais mundiais, é que um outro mundo é possível, né? No capitalismo não é, mas no outro mundo. Nós temos uma tarefa, nós como organizações ou movimentos populares organizados, setores progressistas, Silvio, que eu acho que muitas vezes nós somos identificados com a crítica, com o questionamento, com a problematização, isso é um papel fundamental e continuaremos fazendo sempre. Mas nós temos um outro papel, que é prefigurar o que é esse novo mundo. A gente já tem como experimentar hoje outras realidades, outras realidades em relação ao meio ambiente, outras realidades em relação às relações raciais, as relações de gênero. É possível construir outras sociabilidades hoje, não é uma coisa para daqui a 300 anos, entende? Então, nós como organizações também temos esse papel importante, que é mostrar para a sociedade que nós vivenciamos uma outra realidade já hoje. Obviamente, em determinados aspectos, não é uma realidade plena, completamente transformada, nova, mas eu acho que nós temos esse dever de enunciar o que é esse outro mundo possível. Elisete, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, uma hora passa rápido, e nesse fim de conversa, eu queria entender se a Abong tem algumas conexões internacionais para a gente fazer a ponte entre o geral e o que acontece no Brasil, ou se nós estamos sozinhos. Você tem um minuto? Talepa é difícil, não é? A gente tem vários, tem vários espaços de discussão, do ponto de vista da cooperação, temos das relações multilaterais, bilaterais, essa questão das relatorias, do relator de direitos humanos que está vindo aqui, da ONU, então a gente faz ponte com alguns fóruns, o próprio Fórum Social Mundial, o Fórum Pan-Amazônico que vai acontecer esse mês lá na Colômbia, então tem várias relações internacionais. Muito obrigado, quero agradecer muito a vocês a participação, agradecer a você que nos acompanhou nesse debate, e dizer que tem mais. Muito obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto